A gente passa para a operação urbana, o mínimo que a gente deve exigir dela é que ela controle esses recursos, que ela destine esses recursos de maneira clara e que ela compense o processo de desigualdade que ela gera. Por que ela gera obrigatoriamente? A operação urbana, ela define o perigo. Então, não tem operação urbana sem perigo. Todo recurso a mais, a partir dessa transformação de OI para OU, todo recurso a mais tem que ser trabalhado naquele perigo. Então, é a mais, infraestrutura a mais. Então, isso é um elemento de desigualdade. Se você cria mais infraestrutura em uma área da cidade, necessariamente você está criando um elemento de desigualdade. Então, a questão é que, quando você for para a operação urbana, o que deveria acontecer é que esses elementos deveriam começar a ser equilibrados. Então, qual a função da operação urbana? Quer dizer, se a gente vai romper uma lei de saneamento, ela deve minimamente diminuir esse impacto de desigualdade socioparcial e ter um projeto de habitação de interesse social consistente. Porque a gente não pode esquecer que a premissa para a formação da operação interligada era conseguir recurso para construir habitação. A premissa. Então, na medida em que isso aqui sai do escopo da operação urbana, é como se ela perdesse o fundamento inicial. Quer dizer, para que é que você vai abrir o zoneamento, para que é que você vai abrir isso para o capital de viagem, se você não tem como contrapartida a diminuição do impacto de desigualdade e a atuação e a aplicação de interesse social. Então, eu estou trazendo essa origem porque eu acho que ela é fundamental para a gente analisar a operação urbana hoje e perceber se esses elementos não estiverem na operação urbana, nem o fundamento dela, para que usar um instrumento desse tipo, nem ele está sendo respondido. Então, por isso eu insisti, mas eu sei que tem muito texto aí, mas essas questões tiveram no bojo da transformação da interligada tal urbana e foi isso que o que fez, que a operação urbana se tornasse um instrumento legal. Ela é legal, apesar da gente estar tentando atuar, transformar, reconduzir, ela é um instrumento legal. Quando usada, só ela e sem atuar na atuação de interesse social, ela fica incomplicada. Eu sei, eu peço um pouco de disputa pelo excesso de texto, mas eu vou rapidamente falar por que eu trouxe essas operações. Então, lá em São Paulo, algumas operações não foram para a Severino. Então, elas começaram como uma operação, é para a Comissão Imobiliária de Valor. Elas começaram como uma operação, foram indicadas como uma operação, mas não foram aprovadas. Isso não significa que elas não tenham transformado o espaço de maneira tão impactante quanto. Então, eu estou falando isso porque algumas dessas que eu vou falar, se a gente procurar, elas não foram legalizadas, mas elas alteraram o espaço de maneira muito radical. Construíram um outro bairro, um outro centro, um lugar onde existia uma outra unidade. Então, o primeiro exemplo é a Vila Leopoldina. A Vila Leopoldina, por que eu trouxe essa operação em específico? Ela trabalha, ela trabalhou uma vila operária, uma antiga área de desindustrialização de São Paulo, e ela tem certa similaridade com a tipologia de um pedaço dessa operação urbana do centro aqui, mais perto, onde tem antigos terrenos industriais, grandes, e que, assim, são terrenos para os quais a cartão imobiliária tem um interesse muito grande. Por que eles pactuam com apenas um proprietário, uma família, uma negociação mais simples? Então, essa proximidade pode fazer com que a gente vislumbre a transformação que pode acontecer aqui. Então, essa era uma vila operária, assim, era uma vila industrial permeada por vilas operárias, e as famílias ainda moravam lá. Então, essas indústrias foram só entre os terrenos vagares. Essa operação urbana, o objetivo dela era ter. Então, fazer com que esses terrenos ganhassem um outro uso. Na época, eu entrevistei o condutor maior da superação urbana, um arquiteto urbanista, extremamente bem-intencionado, então ele dizia, olha, a gente vai fazer de tudo para que essa região fique... Uma região com grandes condomínios fechados, calçadas que você ande e tenha condomínio desse lado, muro aqui, muro aqui, eles tentaram trabalhar a tipologia, de modo que você não produzisse um espaço que tivesse grandes condomínios fechados por muros. Por mais que ele tenha tido essa intenção, o resultado dessa operação urbana, hoje em dia, qual foi? A população que habitava essa região, ela foi... É uma expulsão branca, como a gente chama. Grande parte dela se mudou, esses condomínios foram construídos, A despeito de todo esse cuidado que esse arquiteto teve, os terrenos são grandes. O capital imobiliário atua com uma margem, com uma forma de construção que é quase industrial. Então, se ele tem um terreno grande, para o qual ele tem determinado potencial de construção, para o qual ele pode construir, e de determinada forma, se a gente não deixar de maneira muito específica e parametrizada por uma área de circulação, ele vai fechar aquele terreno com os muros, colocar um condomínio dentro, com muitas tores, fazer a área de lazer toda para dentro, e foi o que aconteceu aí. Então, essa área, ela perdeu a sua população circulante, ganhou grandes condomínios, e hoje em dia o que acontece, que a gente... É uma coisa que se discutiu muito nessa operação. As taxas de assalto aumentaram muito, porque é uma área, a despeito da operação de Z, que está lidando com a área vazia, o que ela provocou foi o esvaziamento dessa área. Então, as pessoas são assaltadas nos muros, você tem uma rua, tem um muro desse lado, tem um muro desse outro, não tem situação urbanística mais insegura do que essa. Então, a gente vai chegar no final sobre um debate do que se coloca hoje em dia como preceitos de um urbanismo integral, e um deles é que a melhor noção de segurança que o urbanismo traz é o olho da comunidade. Então, na medida que você cria grandes condomínios voltados para dentro, a rua pede a função. A praça pública, por mais que você atue na praça pública, ela pede a função. E viram espaços inseguros. Então, é muito interessante, porque na medida em que a gente pode ter um discurso para uma coisa, mas ele se põe de outra maneira. Então, isso aconteceu, a operação urbana não queria, o arquiteto não queria isso como objetivo, mas efetivamente foi isso que se realizou nessa operação. Então, eu acho que é um bom exemplo, no caso aqui de Niterói, eu acho que é um bom exemplo, porque a gente tem esse tipo de terreno ali, na área onde os coeficientes de aproveitamento são os mais, estão projetados para serem os mais intensivos. Se uma incorporadora tem esse tipo de situação, ela não vai atuar de maneira a construir uma outra forma de adaptação, e o resultado é esse. Então, não adianta primeiro a gente dar a condição para o mercado imobiliário produzir de determinada forma e depois achar que deu errado, porque eles fizeram errado. não, eles atuam na lógica que eles têm que atuar, que é do lucro e do produto deles. Bom, então, esse é o caso da operação da Leogoldina. Todas essas operações têm fato material cronográfico na internet, então, assim, para vocês entenderem uma coisa, o skyline dessa região mudou completamente. Ele virou uma massa de prédios formados em condomínios, é uma massa de prédios mesmo. Eu não vou nem falar sobre a mobilidade, porque eu acho que dispensa comentários. É uma região travada, do ponto de vista do tráfego, e efetivamente ela não conseguiu empreender aquilo que a operação tinha como objetivo. A respeito disso, essa operação urbanizou uma favela do lado oposto do rio, que é um problema muito grave que eu vejo na operação urbana aqui de Niterói. Mesmo com todos esses problemas, essa operação conseguiu pactuar uma metodologia de construção e transformação de uma comunidade a partir da própria comunidade, usando uma assessoria da universidade, usando metodologias muito interessantes, e transformou uma área de comunidade que estava fora do seu perímetro, mas não era vizinho. Então, isso era a contrapartida para essa operação. Para que ela usasse esses coeficientes da maneira que ela queria, ela atuou nessa comunidade. Teve discussão? Teve. Mas, tendo em vista a metodologia usada, foi um quadro muito interessante, perto do que a gente tem observado como objetivo para a operação urbana aqui. Quando ela fala sobre a habitação de interesse social, sobre a contrapartida, ela está muito atenta com essa aqui, por exemplo, que já trouxe problemas. Bom, a faria lima. A faria lima, ela tem vários trechos, porque essa faria lima, como eu mostrei anteriormente, ela é... Ela é muito extensa. Isso aqui é... Pega o eixo, todo o eixo transversal, toda a faria lima do curso do rio, chegando na água espraiada, que é uma que eu vou querer falar um pouco para vocês, eu vou mostrar uma trilhada que eu acho que é interessante. O que eu queria focar na faria lima. A faria lima encontrou essa situação aqui também da Leopoldina. Quer dizer, eram muitas casinhas, antigos moradores, de classe média, que foram também, sendo substituídos por compra e venda de propriedade, então, não era uma expulsão empreendida pelo poder público, mas isso. Ela foi alterando a ambiência daquele lugar, foi se verticalizando no sentido do uso comercial de serviços, a faria lima é um eixo vertical e de negócio hoje em dia, para e passo com o Rio Pinheiros, mas eu trouxe em especial a alteração que o lado da batata sofreu. O lado da batata era um corte dessa operação de comércio popular, então eu acho que faz alguma aproximação do que a gente vai ver aqui. Então, esse lado da batata, ele tinha, além de comércio de rua, pequenos comerciantes, há muito tempo instalados ali, ao redor desse lado da batata, porque ele também era um ponto de chegada e saída do transporte público. Bom, já fizeram alguns estudos de pós-implanação da operação urbana, e esses comerciantes, eles foram embora daí por conta do preço da terra, por conta dos aluguéis que subiram, por isso foram sendo substituídos por um comércio de luxo. Mas, essa é a contradição. O comércio de luxo não se implantou efetivamente. Isso começou aos pequenos comerciantes, mas não se implantou. Então, aquele lado da batata, que pode ser um pouco pulsante demais aos olhos de muita gente, ele era pulsante. Ele tinha os comerciantes, os comerciantes de rua, um lugar que, talvez você tivesse uma carteira batida, mas um lugar seguro, um lugar que você tinha pessoas na rua circulando. Na medida em que esses comerciantes foram sendo expulsos, entre aspas, esse outro comércio não se implantou efetivamente, a gente tem o esvaziamento da área, e aí sim. Aí a coisa começa a complicar um pouco, porque você tem uma área sem ocupação, que as pessoas precisam circular, porque ainda é um entropocamento de caminhos, e aí é muito interessante, porque a operação urbana, ela não pode servir para onerar o poder público. Na medida em que ela causa situações de insegurança, ou situações em que o policiamento vai ser reforçado, a lógica dela é tudo inversa. E quando você atua com a desestruturação de usos muito antigos e arraigados, que seja um pequeno badeiro que trabalha aqui há 40 anos, você desestrutura um uso do espaço urbano, que é também uma sabedoria daquele espaço urbano. Então, essa desestruturação, apesar de ser muito subjetiva, ela é efetiva no cotidiano. Ela acontece e ela desestrutura as funções de segurança, aquele espaço, as questões de vizinhança, e de ajuda a mutua. Então, esse caso da Faria Lima, a respeito ainda de tudo o que aconteceu ao longo da Faria Lima, eu acho que o caso do lado da batata, ele é muito emblemático. Bom, e o que isso provocou, diversos movimentos sociais começaram a lançar blog, a se organizar, porque eles ficaram impactados de maneira negativa com a implantação dessa operação urbana lá. A Faria Lima tem 10 anos também? Não tem mais, né? Mais. Começou no ano em crescer. A gente chama de infraestrutura, pode refir a idade de cada uma delas? Sim. Comparar os resultados? Sim. A Faria Lima, ela tem um problema de nascimento, porque ela começa a vir com as águas estraiadas. Então, eu até trouxe... Lá no pontinho. Lá no pontinho. Lá no pontinho. Lá no pontinho. Sim. Se você quer... Eu trouxe até uma publicação de uma pesquisadora, que eu queria fazer isso aqui por lá, porque ela pega, mais rapidamente, ela pega as águas estraiadas, como foco de pesquisa. Então, o problema da Faria Lima, da origem dela, é que ela está um pouco misturada com as águas estraiadas. E eu estou criando que estou falando isso, porque aqui tem uma foto do Paulo Malum final durando. Essa... Uma alteração das águas estraiadas, em 96. Então, aí eu acho que a gente dá conta da idade desse processo de transformação. Que é porque ela começa com uma interligada, depois ela é interrompida, aí ela é re-lançada. Está virando para 15 anos, né? Sim. Sim. E, bom, eu acho que de... Acho que eu vou situar isso aqui, depois eu... Essa pesquisadora, ela tem tido conhecimento dessa operação urbana que está acontecendo aqui, a gente tem entrado em contato com ela, para que ela possa eventualmente ajudar a gente com alguma argumentação. Bom, e a operação urbana do centro, eu quis trazer também, é mais ou menos como a Tania Lima, aliás, as coisas começam por aqui, aqui como começa também, com o mesmo discurso. O centro está esmaciado, a gente precisa revitalizar. Eu até tirei aí, logo nessa época, a gente teve um embate entre o Vivo Centro, que foi uma instituição criada para começar a implantar as informações, e o Centro Vivo, que eram movimentos sociais organizados, dizendo, olha, o centro não está morto. Tem essas e essas entidades, tem esses e esses grupos, tem essas pessoas morando. Então, logo de cara, essa função começou a surgir. E, bom, com a operação urbana do centro, eu acho que essa operação é muito também interessante de ser estudada, porque ela traz, ela começa a tentar transformar o centro da cidade, posicionar aquele centro economicamente, com o resultado efetivo. Ela consegue mexer em uma opção muito pequena do centro, para lá ela consegue levar algumas instituições financeiras, um pedaço muito pequeno, não tem fôlego, tanto que depois, na gestão do Kassab, a gente tem a implantação da luz, o projeto da Nova Luz como novo, uma nova etapa de reconfiguração desse centro. Então, ela consegue, ela redefine um pequeno espaço do centro, que a gente chama de centro velho, caminhando para o centro novo. Essas, as instituições que passam a ocupar ali, não garantem o objetivo inicial da operação, que é promover a habitação do centro, e um centro com população residente, por isso mais vivo, isso não acontece, pelo contrário, expulsam alguns dos moradores, e de maneira muito contraditória, também expulsam o comércio de rua, isso é bem importante, e essa população que estava no comércio de rua, e que morava no centro, ela tem essa inflação, na medida em que ela perde a sua renda, ela tem essa inflação desestruturada. Então, ela não pode continuar morando no centro, porque a renda que ela tinha de vender os seus ativos no comércio de rua, ela perde. Então, é desse movimento que começam a surgir as etapas de movimentos sociais, de ocupação de moradia no centro. Então, as ocupações de prédios públicos e privados, nascem dessa coibição do comércio de rua. Então, na verdade, lá não existia uma abordagem para que aquele comércio de rua pudesse ser encaminhado de uma outra maneira. Na medida em que ele foi sendo expulso dali, as pessoas perderam essa possibilidade de continuar morando no centro e começaram a organizar um movimento social por moradia no centro. Então, acho que de uma maneira prudente, e aí sim inovadora, seria bom que a gente considerasse a moradia no centro não só da maneira como ela vem sendo pensada, nessa operação orgânica. Porque na medida em que você tira os trabalhadores da rua, na medida em que eles perdem a sua renda, eles vão provocar um processo de luta pela moradia no centro da cidade, porque essa é a condição de sobrevivência deles. Então, é bom que a gente se antecipe na prática e na elaboração da operação urbana para pensar isso de maneira conjunta, não a remoto de um movimento de ocupação que está acontecendo porque essa população perdeu a sua renda e sua forma de viver. Bom, a ave espraiada, esse parágrafo enorme que eu também vou dizer, eu só grifei os números, e por isso que esse livro está circulando, porque ela tem uma origem, em 96 ela já estava sendo empreendida, essa operação, ela foi uma rasa quarteirão, que a gente poderia dizer, grandes comunidades foram expulsas, foram levadas desse lugar para conjuntos habitacionais distantes, foram simplesmente expulsas mesmo com as coisas colocadas no caminhão, esse livro dá bastante conta disso. Agora, efetivamente, na retórica da operação urbana, não tem problema nenhum. Das 252 unidades, os 92 já foram entregues, eles têm uma lista dessa... Agora, o que eu queria ponderar aqui é que 92 habitações para a situação de comunidades muito densas é pouquíssimo, não é nada. E aí, como essa operação é muito antiga, a gente tem pesquisas reiteradas sobre o processo efetivo que aconteceu ali. Então, o processo foi de expulsão, causando demanda por habitação em outras áreas, e a periferização das comunidades. Eu acho que isso é um aspecto também que como administrativo, a gente tem que pensar que na medida que você desloca uma comunidade em última análise, isso é... Você onera, porque você continua sendo, de certa forma, responsável por aquele cidadão que precisa continuar tendo os seus serviços básicos atendidos. Então, não é um atitude de economia urbana muito interessante deslocar populações, fazendo com que elas percam os seus laços territoriais, que são os laços que fazem com que elas se mantenham economicamente em um lugar. Então, nas áreas espraiadas, eu acho que a gente tem um bom... Infelizmente, a gente está em colocação, quer dizer, está em ato o que uma operação urbana pode trazer. E eu acho que, mesmo essas operações, com esse impacto, eu acho que é uma coisa que a operação urbana de trabalho não vem fazendo, que é a definição da estratégia de habitação de interesse social desde a operação. Então, se... Com essas medidas, a gente já tem essa situação, se você nem considera a habitação de interesse social, qual é o impacto, exatamente? E eu acho que o caso das águas fraiadas é interessante para o Rio de Janeiro, porque a gente vai mexer na vizinhança com muitas comunidades. Não é só uma, são muitas. E é uma população densamente colocada e historicamente colocada ali. Então, na medida em que você desestrutura uma relação dessas, a gente tem que ponderar economicamente o que isso significa para o município. E eu também gostaria de lembrar que, tendo como histórico da cidade o episódio do Morro Lumba, essa questão de desigualdade habitacional, ela está na textura do debate. Isso não é uma coisa que possa passar em branco. Bom, aí eu vou para a Milossônia, que eu acho que é a última, eu não quero cansá-los mais. A Milossônia eu trouxe, porque essa é uma operação que foi, ela foi parada, ela está em suspensão. E o que aconteceu? A própria, isso aqui eu tirei da própria operação, como todas elas têm, dizendo que com a operação urbana, a definição dela é que ela seja construída com a participação dos proprietários, moradores, usuários. Ela tem essa, essa formação de um consenso a partir de distintos grupos sociais. Essa é difícil para ela. E aí a realidade, no caso dessa operação, é que, por não considerar que essa participação popular tenha sido efetiva, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele parou essa operação. Então, essa operação, ela anda para e passo com o letrô de São Paulo. Então, as obras são obras de grande envergadura. tem muitas comunidades envolvidas nessa operação e elas consideraram que não estavam sendo adequadamente consultadas para a realização dessa operação. Então, essa operação foi colocada em suspensão. O motivo principal é que não teria havido participação popular o suficiente na formulação e apreciação da operação urbana na Vila Sônia, como um todo. Então, qual é a grande questão? A questão, a audiência pública está sendo fechada nessa operação. não pode ser meramente informativo. Então, os grupos sociais não querem ser informados sobre a operação, eles querem ser consultados e querem ter o certo poder de deliberação. Então, isso é um elemento hoje em dia que está em pauta, que está em discussão. Estou trazendo essa questão porque isso vem sendo levantado por diversos grupos sociais aqui no caso de Niterói. E tem uma decisão judicial? Aqui. Tem essa questão? Sim, sim, decisão, ela está. Então, a decisão de fazer isso é para mostrar que na medida em que o projeto não seja encaminhado com as devidas participações, deliberações dos grupos sociais envolvidos, ele tem um problema de fundo da produção do estatuto. Então, ele tem um problema de origem e pode se contestar. E também, acredito que seja de uma deseconomia muito grande para o poder do produto. Essa situação que você tivesse com o desadão inicial? Foi. Foi. que a gente, uma vez que o senhor falou um documento aqui entre nós a respeito da suspensão. Sim, essa operação, ela, exatamente essa operação que trouxe essa nova situação de suspensão das atividades por não ter uma adecuação de consulta pública. Porque o que vem sendo considerado o tempo inteiro, o que é que se inventa por consulta pública efetiva? Você dizer, olha, nós temos essa operação e ela será assim, não é exatamente uma consulta pública. Algum tempo atrás isso ainda não era sido encaminhado, mas agora já... Então, sobre essa operação, eu acabei de receber um trabalho de 500 páginas aprofundando todos os detalhes dela. Então, o que a gente já tem como mais interessante dela é essa questão. Na verdade, os grupos sociais, associações de moradores não estão dizendo que não querem operação de jeito nenhum, mas que querem definir alguns mundos, pactuar determinadas transformações, que é o processo que está previsto no seu público. Bom, se eu não te atrapalhar a uma pessoa assim, dá para você ajudar a gente a compreender no âmbito da concretização destas operações, o que que entrou como ativos ou instrumentos do consórcio ou da empresa criada, o que que entrou como contrapartida dos programas governamentais de financiamento? Por exemplo, entrou PAC em alguma coisa dessa? Entrou outros instrumentos? Minha Casa Minha Vida e entrou um? Sim. Nas primeiras operações, não, nas primeiras operações de moradores isso não entra na medida em que elas não estão atituladas, os níveis de poder não estão alinhados ainda, na medida em que isso vai progredindo e que essa forma de atuação comece a se generalizar, esses programas vão se associando. Então, essa adaptação já conta com o PAC e com o Programa Federal da Minha Casa Minha Vida, mas conta com esses dois programas, mas eu não queria entrar nisso. Nem por isso ela delega para esses programas os seus conteúdos primordiais, quais sejam equilibrar certa desigualdade social pelo destino do CFAQs para a habitação para a habitação de interesse social. Então, é essa operação que conta com esses instrumentos, quer dizer, outros tipos de financiamento, programas em conjunto, mas ela também é, ela destina uma concentração do CFAQ diretamente para a habitação de interesse social. Nessa, de São Paulo, em toda a diferença de destinação? Não, essa aqui é a primeira. Essa é a primeira. Nessa magnitude, as outras todas têm um instrumento de ponta batida, que é a atuação e a habitação de interesse social a partir do CFAQs, mas não da maneira como o terimento. Todas elas atuam em a habitação de interesse social. Essa aqui foi a que ponderou o quanto de recurso claro. Então, agora, então, é, exatamente, por isso eu trouxe essa aqui. Agora, eu queria, essa questão dos programas se associarem à operação vem aumentando na medida em que as operações vêm acontecer cada vez mais e esses problemas passam a ser elementos de produção econômica de todos os municípios. Então, sim, eles vão combinar. Se a operação combinar, nem por isso a operação se des... Se convivou. Exatamente. De designa o que precisa porque a sua questão de origem... Na realidade, conceitualmente, se a gente tiver errado, a gente apontou junto aos outros professores que estão nos ajudando. Conceitualmente, a operação urbana consorciada visa substituir a operação interligada. Foi alta, muita crítica na época que o Mocaziel tinha aquelas críticas, um monte de gente que fez a operação interligada. O engenheiro não foi para nada. Inclusive, não foi para habitação social que era o papósito. Aí vem um instrumento que está tudo da cidade que é a operação urbana consorciada que visa dizer o seguinte, você pode consumir a mais, mas tem que ter a mutação de direitos sociais. desculpa, mas o elemento que caracteriza a distinção entre o outro é que na operação interligada é cabo a cabo, é cabo empreendimento, é cabo empreendimento, não é um bairro, não é uma área. separado desde que a consorciada é um pacto social de uma região e a cidade. Os proprietários são beneficiados pela valorização, deve a cabo para confirmar tiros como separado também. Então, há diferença com a renda tira substancial da interligada para a consorciada para o empreendimento e a prejuíza que acaba na cidade. Isso é relevante. Só que, no caso específico da que nós estamos analisando na nossa cidade, tirando um percentual que foi definido recentemente e aumentado durante as audiências para a área de cultura, os prédios do patrimônio cultural, é zero, absolutamente zero para a habitação de interesse social. Então, eu acho que esse, para mim, é o foco da questão. Porque, assim, a habitação de interesse social está na origem da interligada. Na medida que esse controle não era efetivo, isso foi CPI, é uma CPI gigante, eu tenho até em casa, e ela vira com a operação urbana, porque, olha, esses recursos a mais têm que ser geridos de maneira pública e coletiva, e não pode sair do controle, e vão atuar no perímetro da operação urbana. Tem essa questão de perimetração. Então, por isso, a operação busca ou colocar no seu perímetro ou a habitação de interesse social ou comunidades que possam receber essa BNES, ou ela trabalha como no caso da Vila do Porto, não é com uma comunidade que está do lado do Rio, mas recebe essa... Então, isso está sempre indicado. Agora, não é só o destino, é o destino e a factação de que maneira essa alteração deverá se ter. Eu acho que, em consultar aqui a Secretaria do Urbanismo, eu cheguei a um projeto para o mundo do Estado, não sei se vocês chegaram a ver esse projeto da alteração para o mundo do Estado. Olha, é alarmante a maneira como é pensada a alteração dessas comunidades, quer dizer, são grandes prédios, tem uma desestruturação do modo de vida que isso pode não ser nem interessante socialmente, nem politicamente, mas economicamente é uma tragédia que essas pessoas, a forma de vida delas, pode ser melhorada, evidentemente, a gente tem como pactuar melhorias, mas a territorialização delas tem a ver com a sobrevivência delas. Na medida que você cria grandes prédios, você desestrutura totalmente aquilo, a gente já tem essa experiência mas em São Paulo ela é um fracasso, então não só ir para a habitação do interesse social, mas a maneira como, quer dizer, pactuando, de que maneira vai construir esse projeto. Isso também é uma questão muito importante, hoje em dia já, e nos aspectos das noções do urbanismo, hoje em dia a gente já tem isso como uma aquisição do pensamento do urbanismo, porque esse projeto não pode ser de cima para baixo, porque ele não leva em conta estratégias de sobrevivência daquela comunidade, que são da maneira como aquela comunidade se correlaciona com o urbano. Então eu acho que isso é uma questão importante. Aqui eu só queria, eu vou fazer só um parênteses com essa questão da ação, porque aqui muitas vezes eu ouvi esse argumento de que a gente não poderia perder o tempo político da operação urbana. Então eu também poderia ter feito esse exercício de todo e qualquer documento de operação urbana, quando ele se põe, está sempre escrito lá, olha, ou é agora ou não é nunca mais. Se a gente não fizer agora, a gente perde todo o tempo, perde o tempo, e não é verdade isso, porque é um capital imobiliário. Na sua etapa financeira, ele se interessa por essa, e esse recurso virá para cá. Então a gente tem toda a condição de virar, mas a gente precisa definir alguns parâmetros, a gente precisa se colocar como sociedade para conduzir o processo. Então o caso da operação urbana da Nilassoni, o presidente do SECOD, o João Cristiano, o SECOD é um sindicato do mercado imobiliário, é muito forte, atuante em São Paulo, então ele dizia, olha, a gente está em atraso de uma operação urbana, a nossa cidade parece que está com o freio de mão puxada. Eu queria fazer isso à tona, fazer isso, não é exatamente um bom argumento, porque nesse caso, pelo contrário, a operação urbana está parada. Na medida em que ela não respeitou as questões iniciais, mas ela foi interrompida. Então esse argumento da urgência ainda é colocado em qualquer operação, eu acho que a gente deve. Nesse aspecto, a gente deveria ter um pouco mais de tranquilidade, porque o capital imobiliário tem todo o interesse em atuar na região e não é uma questão de um mês, dois meses, três meses que vai fazer com que ele vá embora e não pode ficar mais. Parece uma coisa... E não é assim, não é assim, isso pode ser estrutural de negócio, não é... E a prefeitura, nesse sentido, ela com toda a função de dizer, calma, a gente conduz esse processo com toda a sabedoria necessária. E aqui, eu acho que o caso mais sério de todos ainda é que, mesmo em São Paulo, nessa condição, eu já disse, o plano diretor não está desatualizado. Então, na medida em que a operação urbana venha com propostas, ela está mais ou menos parametrizada com o plano diretor que é pactuado coletivamente. Coletivamente com as entidades interessadas. A gente não tem essa situação aqui. O plano diretor está de fato desatualizado. Isso, eu acho que... Eu ainda não ponderei exatamente, mas como os parâmetros de ocupação do PUR dessa área são muito altos. Existe uma... uma relação assim, que é até colocada como... como não utilizar todo o potencial construtivo, né? o tempo inteiro bem. Então, a gente não está usando todo o potencial. A gente está usando muito menos. Pois é, mas quem disse que essa é a melhor estratégia? Na medida em que você coloca um perímetro da cidade tão grande, de uma vez só, você coloca em jogo, numa primeira experiência, grande parte do potencial de construção efetiva da cidade, que é uma fonte de sustento do município. Então, eu queria chamar atenção com isso para o fato da gente estar muito longe do plano de retor. O fato da gente está trabalhando com os coeficientes de uma maneira que não é nem a total. Eu vejo com... Isso não é um problema de adensamento. Adensamento a gente resolve de outra maneira. O centro da cidade deve ser adensado, pois ele é o lugar de maior infraestrutura. Os lugares de infraestrutura devem receber adensamento desde que encaminhado da maneira da pedra. Então, essa operação tem um perímetro esquisito, trabalha com os potenciais de uma maneira arriscada e pode ser invícito em toda a condição de revista. Essa é a situação. Aí, a sua queria trazer essa coisa dos recursos do CEPAC, que aí sim, essa operação de banadíssima tem uma atuação inédita em relação às demais leis da operação de ban, que é a separação de 30%, no mínimo, a cada ingresso de recursos pela venda do CEPAC para fundo específico a ser administrado pela ABE. A ABE é a Secretaria de Habitação de São Paulo. Ela empreende toda e qualquer atuação em habitação de interesse social. Toda e qualquer é uma gestão pública por uma secretaria com um corpo de funcionários para isso, com as pactuações, com as assessorias técnicas já avançadas. Então, você tem o corpo técnico, você tem como regular esse recurso que vem a mais. Você não perde o olho sobre ele. Então, isso sim é uma inovação colocada por essa operação urbana, que mesmo assim ela está parada, porque não respeitou a função de participação popular na devida na maneira como poderia, na medida em que ela mexe com muitas comunidades no entorno dela. Então, eu acho que em Niterói a gente andou para trás nesse sentido das operações. não tem habitação de interesse social no escopo, não está destinado a ser parte para a habitação de interesse social. Se for destinado, a gente precisa saber como, quem que gerencia esse recurso, de que maneira. Então, eu acho que a gente já tem situações em municípios que estão para frente. Então, não tem por que a gente trabalhar com operação urbana em um formato que não respeita nem mesmo as inovações mais presentes. Bom, pontos críticos, a gente já terá leitura aqui, eu acho que não vou me alongar, mas acho que a gente tem um debate de urbanismo integral que se fala hoje em dia, que essa operação urbana, ela não promove muito a centralidade efetivamente de literóicas, ela não promove diversidade social, isso é um ponto do urbanismo hoje em dia que é visto como uma questão econômica. Na medida em que você monofuncionaliza os lugares, você cria problemas de segurança, você cria um fracasso do processo econômico naquele lugar. Então, isso se debate pelo mundo todo hoje em dia. então nesse sentido a gente está desatualizado. Não promove diversidade de espaços, eu acho que isso é legislação em muitos países, na medida em que você vai empreender um projeto urbano, você tem classificação de renda, quanto para isso, quanto para isso, a gente não tem isso aqui, se a gente quer ser inovador em algum aspecto, a gente tem que ser inovador nesse aspecto. A gente não minimiza a desigualdade, isso é uma certa superação, eu acho que Niterói tem como se dizia, uma certa dívida histórica a partir do mundo do mundo, nessa questão, a gente também não pode perder isso. Não apresenta a sociedade estima e regulatórios para as tipologias, o que eu quero dizer com isso? Esses grandes condomínios que estão fracassados na cidade, existem municípios do interior de São Paulo que já tem lei para isso, diz, ó, aqui não, muro por muro de condomínio, não, se você tem um muro no outro, não pode ser queimido. São leis simples que a gente não começou aqui ainda, a gente não está preparada para isso. E a gente viu lá na aula da Leopoldina que isso cria o desterro urbano e um aumento de criminalidade muito sério. As metodologias para a intervenção junto às comunidades, a gente tem aqui um corpo técnico muito importante para isso e não está sendo utilizado. Então, o encobrecimento das famílias na medida que você desloca as famílias e ela é desatualizada, porque ela não incorpora uma leitura crítica da experiência dessas operações e outros lugares aqui mesmo do Brasil. São leituras possíveis. Bom, aqui para acabar a gente não tem a promoção do direito à cidade, eu acho que é bom a gente prestar atenção nisso, nessa conjuntura social e histórica da gente e não promove o direito à diferença, isso é uma questão mais filosófica mesmo, mas à medida que você cria espaços monofuncionais, você perde, você não coloca as pessoas junto, pessoas diferentes para que elas sejam da qualidade urbana. Se você quer promover de maneira errada na cidade, cria espaços monofuncionais e essa é a tendência da operação de urbana se a gente não estiver preparado para isso. Então é isso, desculpe, eu pergunto o exaustivo e até chato dessa operação, mas é isso que eu poderia trazer, as imagens que estão na internet, tão fácil de ver esses skylines totalmente modificados, então eu agradeço e também o grafito para a gente poder fazer isso. Obrigado, professora. E aí, o exaustivo funcionamento, alguma coisa? Professor, a gente agradece aí a sua participação, hoje tivemos um ciclo de palestras de quatro, foi muito importante para a gente, mas vamos ter uma próxima quinta-feira aqui mais uma rodada, as pessoas que participaram conosco hoje, estão convidadas a se vir aqui na próxima quinta-feira, então, a uma casa do... Nós começamos muito a pouco do horário, mas nós começamos na segunda, eu acho. É, para ajudar, porque tinha mais uma hoje, a de hoje que teria, nós temos que ir para a gente. É, é isso aí. Então, a minha frase, eu digo, professor, desculpa. nada que atrasou um pouco. Eu sei, não, já estava avisado. Tá? Tá ótimo. Desculpa a todos, mas nós temos sessão plenária agora em cinco horas. Tá? Vamos lá para uma vez. Obrigada aí. Depois, vamos lá.